A Indy conta a história da nossa protagonista, vivida pela Camila Belli. E o filme tem toda essa personalidade associada à nossa protagonista. Tanto a produção de arte, figurino e a direção. É um filme de emoções internas. A personagem vivida pela Camila é um personagem que está em busca do autoconhecimento, de descobrir problemas dentro de si e está em busca de uma pessoa que ela procura da própria família. E tudo ao redor dela e tudo dentro do filme tem essa conotação. É um filme que tem emoção, mas não é um filme pretencioso no sentido de querer fazer o público chorar. Foi essa pegada que eu tentei imprimir na tela. Uma forma de passar emoção, mas sem a intenção de exagerar no sentimento. Da mesma forma que a protagonista sente tudo isso. O roteiro é da Júlia Câmara, que fez Aria Q, uma roteirista brasileira que já reside nos Estados Unidos há mais de 15 anos. O roteiro é baseado em fatos reais. Ela viveu uma história parecida. A gente, no processo de leitura, mexeu muito no roteiro. Mas é um roteiro super bacana, super emotivo e de fácil identificação. Porque acho que todo mundo tem um pouco desse questionamento, né? Todo mundo tem um conflito na hora de tomar uma decisão. Seja de ir ou não ir a uma festa, ou de aceitar ou não o emprego, ou de começar ou não o namoro, ou terminar. Então, acho que traz uma análise interior para quem assiste de tentar realmente parar para pensar. Porque às vezes a gente vai no toque tão rápido da nossa vida, vai numa velocidade tão intensa e tão emergente de coisas que a gente tem que resolver amanhã. A gente não para para pensar no depois de amanhã. Eu acho que é bacana porque mexe um pouco esse nosso lado de autoanálise e autoconfiança também.